Saudações, minhas queridas e meus queridos Oabeiros, você que está aí se planejando, batalhando, pelejando para conseguir a aprovação no exame de ordem. Estamos aí, início, fase inicial já do 37º, do 37º exame de ordem, tivemos recentemente a primeira fase e já tem muita gente visando a segunda, mas a gente quer falar aqui especialmente para você que já está de olho no 38º exame de ordem. Um exame emblemático com a inclusão de três novas disciplinas, então tem muita gente que ainda tem dúvida de como começar esse novo estudo e o César OAB tem um lançamento muito bacana que já é sucesso, o projeto 40 pontos e que agora ele foi totalmente adaptado para o 38º exame, inclusive com um planejamento diferenciado por conta dessas três novas disciplinas. além de todo um arcabouço para te dar uma força emocional que a gente vai falar daqui a pouquinho, vamos então começar nosso podcast de hoje conversando com o professor Renato Saraiva sobre o projeto, o novo projeto 40 pontos. Bem-vindo mais uma vez, professor. Estamos aí, galera Oabeiros, vamos juntos aí rumo à aprovação. Estou à sua disposição, Jô. O novo projeto 40 pontos. Vamos começar falando desse desafio que vai ser para quem vai fazer o 38º, que é a inclusão dessas três novas disciplinas. E aí vem logo à mente o que é que vai ser, como é que vai ser. Não tem como, a gente não tem um parâmetro, né professor? Nunca foi cobrado antes essa disciplina em exame de ordem, então não tem como a gente assim, ah, tais temas são os mais relevantes, vamos fazer, focar nisso, naquilo e naquilo outro. Aí tem a quantidade de questões e uma das características, para mim, que é mais certeira do projeto 40 pontos, é que direciona você para o estudo adequado, necessário para você obter os 40 pontos. Como é que foi rearrumar o projeto agora com a entrada dessas três novas disciplinas? Pois é, eu costumo dizer que quem vai passar não é aquele que estuda mais, ou que estuda tudo, mas é aquele que estuda de maneira certa, de maneira inteligente. O que aconteceu, gente? As pessoas me perguntam, o exame de ordem ficou mais difícil na primeira fase? Ficou. O que é muito simples, nós continuamos com, entraram três novas disciplinas a partir do 38º exame de ordem, eleitoral, previdenciário e financeiro. Beleza. Nós continuamos com 80 questões. Continua a necessidade do candidato fazer 40 pontos. Só que antes, até o 37º, até o 37º exame de ordem, eu tinha 17 disciplinas. Agora eu tenho 20, eu que entrou eleitoral, previdenciário e financeiro. Então, perceba, o número de questões continua o mesmo, o número de acertos que eu preciso continua o mesmo, 40, mas o conteúdo que eu preciso estudar aumentou, e aumentou consideravelmente. Três novas disciplinas. E você disse muito bem, Júlio. Não tem um retrospecto, não tem um antecedente, porque nós trabalhamos com a estatística. Nós vamos em cima das disciplinas que caem mais questões, e vamos em cima dos temas mais recorrentes. Só que previdenciário, eleitoral e financeiro estreiam agora no 38º exame de ordem. Nós não temos um referencial. Olha, se você for estudar previdenciário, é enorme. Eleitoral também não é pequeno e financeiro. Então, nós tivemos, Júlio, que rearrumar o projeto 40 pontos. Antes, até o 37º exame de ordem, nós desconsiderávamos todas as disciplinas que caíam apenas duas questões, que era a ECA, consumidor... Que é o caso dessas novas, que vão ter duas, pelo menos. Que era a ECA, consumidor, humanos, internacional, ambiental e filosofia. Nós desprezávamos as disciplinas. Não porque elas não são importantes, mas que elas só caíam duas questões. E eu ficava com as demais disciplinas, que caíam entre oito e cinco questões, que representavam 85% da prova. E aí, o projeto 40 pontos era focado nessas disciplinas que caíam entre oito e cinco questões. Bacana. Só que veio agora no 38º e pegaram mais três novas disciplinas, mantiveram o número de questões 80 e tiraram questões de outras disciplinas, que nós não sabemos quais serão. Pode ser que eles tirem de constitucional, pode ser que eles tirem de trabalho, de processo de trabalho, de processo civil, de administrativo, não sei. Mas eu sei que agora criaram mais três novas disciplinas, evidenciária, eleitoral e financeiro, cada uma com mais duas questões. E aí, a gente teve que mudar o projeto 40 pontos. Dentre essas várias disciplinas que caem em duas questões, nós tivemos que escolher duas para compor, para integrar o novo projeto 40 pontos. E qual o critério que nós estabelecemos? Primeiro, dessas disciplinas caem mais em duas questões. Por que escolher essa ou aquela, ou essas? Porque nós fixamos dois critérios. Primeiro, uma disciplina que provavelmente você deu na universidade ou na faculdade. E segundo, o critério, que seja um conteúdo pequeno. Por isso, dessas várias disciplinas que eu mencionei, que caem em duas questões, nós escolhemos ECA, Estatuto da Criança e Adolescente, que é um programa pequeno. Não é tão extenso, né, professor? Não é tão extenso. E o consumidor, o Código de Defesa do Consumidor, que também é pequeno. E que é a realidade de todo mundo. Todo mundo na faculdade estuda ECA. Todo mundo na universidade estuda consumidor. Então, agora, o novo projeto 40 pontos, já lhe respondendo, ele engloba todas as disciplinas que caem entre oito e cinco questões. E também a disciplina de ECA e consumidor, que caem em duas questões. E como bônus, ainda tem um aprofundamento nas três novas disciplinas, né? Sim. Um dos bônus do novo projeto 40 pontos é o quê? Como a galera está muito animada, está curiosa, nós resolvemos disponibilizar como bônus, como estudo extra, as pílulas de conhecimento, os videoaulas pequenos, com os temas mais recorrentes que os professores entendem que podem cair em relação a previdenciário, eleitoral e financeiro. Então, aquele que adquiriu o novo projeto 40 pontos, além de ter o projeto 40 pontos reformatado, considerando as novas disciplinas, vai ganhar como bônus exatamente as aulas de eleitoral previdenciário e financeiro. Vamos agora para um diferencial que eu achei também muito bacana dessa nova edição, digamos, do projeto 40 pontos. Assim, eu achei muito bom mesmo, porque isso é uma coisa que eu aprendi ao longo desse tempo que eu trabalho, vendo essa preparação para o exame de ordem, é a importância do lado emocional, né, professor? A gente vê muita gente nervosa, a gente vê muita gente, no dia que o senhor fez a live, me cortou o coração, uma aluna mandou uma mensagem lá no YouTube, dizendo que no dia da prova passou mal, a pressão dela subiu muito, aquilo prejudicou muito, mas ela ficou lá insistindo, ela fez 35 pontos, né, e aí não alcançou os 40. Ou seja, esse lado emocional, ele tem um peso gigantesco, e o projeto 40 pontos está ampliando o seu leque aí assertivo para também ver esse lado da preparação emocional dos alunos através do PAT, não é assim, professor? Exatamente. Gente, em todas as pesquisas que nós fazemos, de cada 10 pessoas, alunos que submetem ao exame de ordem, em torno de 7, às vezes 8 pessoas, têm problema ao gerir suas emoções. Gestão de emoção hoje é uma realidade, é uma dificuldade. E olha, é preciso que você saiba gerir essas emoções. A falta de gestão de emoções pode derrubar na prova. Às vezes você, cognitivamente, você está super preparado, mas mentalmente e emocionalmente você está frágil, está fragilizado, e quando chega na prova você começa a tremer, você fica nervoso, você começa a suar frio, você desaba, você não consegue dar aquele que o pessoal chama de dar um branco, e você não consegue passar na prova. Isso é muito comum, principalmente, Júlio, para aqueles que já estão no segundo, terceiro, quarto, quinto exame. E aí precisam estar fortalecidos emocionalmente. O que acontece? Nós já tínhamos lançado o PAT, que é um programa de análise de perfil comportamental, para os concursos públicos. E uma parceria com a Criativa Humana, que é uma empresa que tem mais de 20 anos, dos nossos amigos Milton e Lígia. Uma empresa fantástica, Jufre, que já tem, são quase 500 mil pessoas já passaram pelo PAT. Tem grandes clientes, é muito utilizado o PAT. Para vocês terem uma ideia, os meus colaboradores aqui, os meus funcionários, todos fazem o PAT. Os meus sócios, meus tutores do OKC, fazem o PAT. O que é o PAT? Nada mais é do que você vai responder algumas perguntas e você vai receber um relatório com gráficos, com todo o seu perfil comportamental. Aí, para que isso é importante? É demais. É muito importante, porque você precisa se conhecer. O autoconhecimento é fundamental para você criar uma estratégia para, no dia da prova, você estar fortalecido mentalmente. E nessa jornada, digamos, de autoconhecimento, você vê, lógico, pontos que você se identifica e diz, esse aqui sou eu, mas tem coisas ali, principalmente os pontos fracos, que às vezes a gente não reconhece no dia a dia, e é aquele inimigo que a gente não combate, que fica ali esquecido. Quando ele vem, você não está preparado para ele. O PAT também mostra esses pontos fracos, professor? Mostra. E eu vou dizer para vocês, não erra. O PAT não erra. Você pode até dizer que não é você, mas é você. Aqui no SES, 100% acertado, não teve nenhum funcionário, um colaborador, disse, não, isso aqui não sou eu, não. Todo mundo. Como é que acontece isso? Isso é inacredital. Outro dia estava o professor Guilherme Rocha, que é nosso amigo, nosso professor, fez o PAT e falou, Renato, inacreditável, isso sou eu. Sou eu, então... E ele é bem durão, né? Ele é bem durão. Funciona, gente. Por exemplo, você precisa conhecer. Eu, por exemplo, quando eu fiz o PAT, ficou lá constatado que eu consigo aguentar de estudo contínuo ou de trabalho contínuo. Eu tenho 14 horas de concentração em 24 horas. Tem pessoas que têm 3, tem 4, tem 5. É melhor ou pior? Não, é característica. O PAT não tem pessoa que seja melhor ou pior. É característica. Então, significa o quê? Que eu consigo manter o poder de concentração por mais tempo. Tem gente que não consegue. E se você é uma das pessoas que não consegue, o que você precisa fazer? Você precisa dar pausas. Estudar um pouco, dar uma parada, vai, vai à academia, volta, estuda mais um pouco. Você precisa de mais pausas. Por exemplo, tem pessoas que são, que não... O próprio PAT vai dizer que você precisa de outras pessoas para estudar. Que lidam bem com o estudo em grupo. Já tem outras pessoas que não, que precisam estudar sozinhas, isoladas. Tem pessoas que são mais ansiosas. Tem pessoas que você precisa saber qual é a sua melhor memória. É a memória visual? É a memória auditiva? Como é que você deve estudar? Como é que você deve proceder? Quais são os gatilhos, os problemas que você deve ter? Por exemplo, o PAT acusa. Se você for uma pessoa que se distrai muito, ele vai dizer. E aí, o que você tem que prestar atenção? Rede social. Rede social é o inimigo. O cara quer estudar, a pessoa quer estudar com o computador, com a internet ligada. Quer estudar olhando as redes sociais, no computador, no celular. O que vai acontecer? Isso vai atrapalhar o seu estudo. Então, o PAT, ele é uma análise de perfil comportamental completa, individualizada. Ela não se repete. Cada um tem o seu perfil comportamental. São 59 famílias de perfis comportamentais. Uma diferente da outra. E aí, gente, quando você analisa aquilo, você conhece, você consegue traçar um plano de ação para lhe ajudar. E eu vou dizer, é o único curso do Brasil hoje que, além da preparação cognitiva com conteúdo programático, traz agora, sem nenhuma cresce no Juf, a preparação emocional, a análise de perfil comportamental que vai lhe ajudar a enfrentar o exame de ordem. Mais um diferencial e mais um pioneirismo que o senhor tem aí para apresentar para a gente, não é, professor? Ah, poxa, é muita gente. A verdade é que a gente quer ajudar o aluno. Claro. Entendeu? Eu sou um educador. A minha missão é essa. Então, o que eu puder fazer para ajudar o aluno? Agora, não deixem de fazer o PAT. É extraordinário. Vai lhe ajudar. Tem vários gráficos. Vai, vai, relatório. Olha, o PAT chega a dizer assim, olha, você é assim, mas hoje, em função da pressão, você está dessa forma. Ele mostra até como você está hoje, mas diz, olha, não é você. Você é isso daqui. Entendeu? Então, gente, é muito bacana. Ajuda demais. E a maneira de você gerir as suas emoções, primeiro, você precisa conhecer quais são os seus pontos fortes, quais são as suas fraquezas. E, diante disso, traçar a sua estratégia emocional para a prova. Professor, obrigado mais uma vez por trazer novas dicas aqui para o nosso podcast. Espero que revê-lo em breve e no próximo encontro. É isso aí. E aí, galera, o 38, está aí lançado o novo projeto OAB 40 pontos. Vamos juntos com uma aprovação. É isso aí, gente. Se liga nas nossas redes sociais. Dá moral para a gente aí no blog do portal Exame de Ordem. Se liga nas redes sociais do César OAB, que sempre tem novidades. Então, até o próximo encontro. Tchau, tchau. 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 Tchau.